Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre alguns jobs, alguns trabalhos que você pode fazer com pouco inglês. Então se você tá vindo pra Austrália, tá indo pra algum país fazer intercâmbio e você não tem um bom nível de inglês, eu vou dar algumas dicas de alguns trabalhos que você pode fazer sem inglês. E o primeiro trabalho é você que é mulher, ou homem também, que trabalha com beleza. Então, por exemplo, depilação, tirar a sobrancelha, fazer, colorir o cabelo, cortar o cabelo. Aqui as brasileiras, principalmente o público brasileiro, procura esse profissional que também é brasileiro. Por quê? Porque é um pouco diferente. Eu até queria, eu tirei uma foto há um bom tempo atrás e não mostrei pra vocês, mas aqui, quando você vai no salão fazer as luzes do cabelo, eu já percebi, olhando algumas australianas, que eles só fazem as luzes na metade do cabelo, só na metade de cima do cabelo. Então, por exemplo, quando elas prendem o cabelo, tipo o meu, por exemplo, que tá preso assim. Então você vê exatamente uma marca, de aqui tem luzes e essa parte aqui do meio pra baixo, eles não colocam, eles não fazem as luzes. Eles só colocam nessa parte de cima do cabelo. Então é um pouco estranho. Assim, é uma técnica deles, é uma coisa deles. Então a gente que é brasileira, a gente procura profissionais brasileiros. Depilação é diferente. Eu não diria que tirar a sobrancelha, mas a unha, por exemplo, fazer as unhas aqui na Austrália, é diferente. Se vocês tiverem interesse, deixa aqui embaixo, se vocês quiserem saber como que é. Eu já fui em alguns salões, já fiz a depilação, já fiz unha e essas coisas. E se vocês tiverem curiosidade, me avisa que eu posso fazer um vídeo aqui. Você precisa ter inglês? Não, não precisa. Você abre por um público brasileiro. posta em comunidades brasileiras que você faz esse tipo de trabalho e você vai atender só brasileira, tá? Próximo trabalho. Vamos ver na lista? Cleaner. Gente, eu fiz um vídeo recente de cleaner. Bruna, o que é cleaner? É faxineiro de hotel, de escritório, de casa, mulher ou homem. Então se você não assistiu o vídeo, vou deixar aqui em cima pra você assistir. Fala todos os tipos, fala quanto paga pra essas funções também, tá? Então é bem interessante. Precisa saber super inglês? Não, não precisa, né? Você precisa lá entender o que teu chefe vai te dizer, te dar as comandas, te mostrar o que é pra quê, que produto de limpeza é pra cada coisa. Fiz um outro vídeo também sobre produto de limpeza, que são os produtos que eu uso aqui em casa. Então se você tem curiosidade de saber quais são os produtos de limpeza aqui da Austrália, vou deixar aqui também, tá? Tem muitas marcas que são as mesmas, é bem curioso. Então tem muitas marcas aqui que tem no Brasil, então a gente não fica tão perdida no supermercado quando vai fazer a primeira compra. Eu fiquei bem perdida. Mas a gente não fica tanto, então eu dei algumas dicas pra vocês. Outra função, pizza e sanduíche maker, que é a pessoa que vai fazer a pizza ou vai fazer um sanduíche. Então você precisa ter o inglês super avançado, super maravilhoso? Não. Precisa ter o inglês basiquinho, o que você vai fazer é sanduíche. Então tem alguns lugares que contratam pessoas pra fazer, por exemplo, que é o sanduíche maker. Então tem um café, tem, não sei, um restaurante pequenininho que também vende sanduíche pra pessoa levar pra casa. Então você vai lá super cedinho, começa a fazer os sanduíches e essa é a função do sanduíche maker. E a pizza é a mesma coisa, né? A pizza é um pouquinho diferente dos horários. Você vai trabalhar nos finais de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, por exemplo, que são, que demandam mais, que as pessoas pedem mais pizza, pra fazer pizza, né? Eu diria que pra você fazer pizza tem que ter o inglês um pouquinho melhor, porque você precisa entender os ingredientes, saber como é, como fala um tomate, como que fala um queijo, um peito de peru, não sei. Enfim, pra você ir fazendo essa pizza. Eles vão pedir o inglês super avançado? Não, eu acho que vale muito da força de vontade de vocês, de, ai, conseguiu um emprego como pizza maker, você não sabe todos os, é, tudo que vai em cada pizza? Poxa, pega um cardápio, leva pra casa, pesquisa, pede pra professora te ajudar, eu acho que tudo isso é muito força de vontade também. Outro job, dishwasher. O que é um dishwasher? Um lavador de prato. Poxa, você precisa ter um inglês super sensacional pra lavar prato? Não, não precisa. E, e essa função é uma função bem requisitada aqui na Austrália. É, é, o lavador de prato nada mais é que aquela pessoa que vai ficar num restaurante, ou vai ficar num café, ali limpando, é, lavando o prato, né? Chegou o prato, passa uma aguinha, um sabão e coloca na máquina, né? É, é, um trabalho super simples, é um pouquinho pesado, você vai ficar muitas horas fazendo isso, mas é um trabalho que não precisa de inglês ali no primeiro momento, tá? Então, é um trabalho que dá pra se virar muito bem, tem bastante restaurante, café, enfim, precisando de lavador de prato, tá bom? Então, pode só fazer, abrir um parênteses, aqui, se você vem e não tem nenhum tipo de inglês, não tenha nenhum preconceito desse tipo de trabalho, poxa, esse, eu, eu vi um comentário, eu fiquei tão chateada de uma pessoa que virou e falou assim, eu fiz um vídeo também sobre dishwasher, vou deixar aqui em cima, falando sobre a função, se você quiser saber, vou deixar aqui em cima, e aí vem uma pessoa e fala assim, poxa, que belo trabalho, lavador de pratos. Gente, não pensem assim, sabe? Aqui na Austrália as coisas são diferentes, né? Todos os trabalhos são valorizados, então, indiferente de você ser um engenheiro, ou você ser um faxineiro, ou você ser um lavador de pratos e você ser um médico, né? Eu acho que respeito é bom, todo mundo gosta e, né, é totalmente desnecessário. E outra, se você vir, é o que eu sempre falo no canal, gente, venha com a mente aberta, você vai trabalhar de várias coisas, de várias funções, diferentes do que você trabalha no Brasil, essas funções, elas vão te ajudar muito a ganhar um dinheiro, enquanto você estiver aqui na Austrália. E, por exemplo, ai, Bruna, meu inglês vai melhorando, você não precisa continuar trabalhando como faxina, como dishwasher, não, eu quero evoluir o meu inglês, poxa, eu tô trabalhando de dishwasher. Ah, não, vou falar com o meu chefe, vou pedir pra começar a trabalhar pra entregar drinks na mesa do restaurante, depois eu posso ser garçom, sabe? E isso vai avançando e vai fazendo com que, por exemplo, você saia de um lugar da sua zona de conforto, porque você não tem inglês, pra ir pra um lugar em que você pratica o inglês. E o lugar onde mais você vai aprender inglês é na rua e é no trabalho, então com os amigos, ou então no trabalho, né, na escola você vai aprender muito, vai, e tudo que você aprendeu ali na escola, onde que você vai aplicar, com os amigos, né, na rua, saindo com esses amigos, conversando com eles, e também no trabalho. Então, por favor, gente, não tenha preconceito, aqui não existe preconceito, tá? Kitchen Hand. Será que eu tenho de Kitchen Hand aqui no canal? Não sei, se eu tiver vou por aqui. Kitchen Hand, o que é o Kitchen Hand? É aquele que vai, sabe aquele famoso mise en place, quando a gente assiste Masterchef, eles falam do mise en place, do mise en place que você tem que fazer antes de abrir o restaurante, que é cortar legumes, que é descascar ovo, que são essas funções pra deixar pré-preparado pra fazer os pratos quando o restaurante abrir, então você vai lá, vai usar aqueles legumes, já tá cortadinho, então o Kitchen Hand é esse. Alguns restaurantes, você entra com um Kitchen Hand, assim, 3 horas antes de começar, abrir o restaurante, abrir o restaurante você vai lavar prato, isso é comum, pode ser que aconteça. Então, você fazer as duas funções no mesmo lugar, tá? Então, é uma outra coisa que vocês podem fazer, não precisa de um inglês sensacional. Próximo trabalho, a mudança, gente, você pode trabalhar com mudança, vai precisar de alguém ali pra fazer o pesado. Meninos, trabalhar de mudança pra fazer o pesado, pegar a sofá, colocar no caminhão, levar de volta, tirar, colocar na casa, todas essas coisas de uma pessoa que faz mudança, né? É um trabalho super pesado? É um trabalho super pesado, mas é um trabalho valorizado. Pra quem me pergunta, eu nunca tenho certeza, mas o salário mínimo da Austrália, eu acho que é o maior do mundo, e é 17,80, 17,70 por hora. Normalmente, as pessoas vão te pagar 18, tá? Se te pagar menos, desconfie, porque é ilegal, tá? Bom, gente, esses são alguns dos trabalhos que você pode fazer aqui na Austrália, com inglês bem pouco, né? E aí você fica na dúvida, poxa Bruna, como que eu vou trabalhar assim? Às vezes eu não entendo inglês. Se você vai trabalhar de um sanduíche maker, fazendo sanduíche, se você for trabalhar de limpeza, as pessoas elas vão te explicar pra você como funciona aquele trabalho. Por mais que você não entenda, é diferente de você, da pessoa explicar pra você por telefone, porque você não entende inglês, você não vai entender nada, e é diferente de uma pessoa explicar pra você ali na sua frente. Então ela vai falar assim, olha, tá vendo a tábua aqui, eu quero que você corte, por exemplo, essa cenoura dessa grossura, sabe? Ela vai te mostrar como que ela quer que você faça aquilo, tá? Gente, espero ter ajudado, aberto um pouco a mente de vocês. Tem uma playlist também de trabalho aqui no canal. Pra você que acabou de chegar, se você gosta do canal, gostou desse vídeo, esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, se inscreve no canal, e obrigada por assistir. Beijo, gente! Ah, outra coisa! Se você mora na Austrália, se você teve alguma outra ideia, de algum outro trabalho, que você não precisa ter um inglês maravilhoso pra exercer essa função, deixa aqui embaixo, sei que tem bastante gente que assiste. Aqui, que tava no Brasil, veio pra Austrália e continua acompanhando o canal, muito obrigada, vocês me ajudam bastante. Deixa aqui nos comentários quais são esses empregos, né, que você... Que você... que eu não falei, mas que você lembrou ali, falou assim, olha, pode fazer isso, tá? Então deixa aqui embaixo, que com certeza vai ajudar as outras pessoas. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários. Grande beijo, gente! Tchau!